Pega aí! Oba! Ela jogou a embalagem vazia pra jogar no lixo. Chegou a cheia! Joga mais um! Vou te jogar mais uma embalagem. É dos titos de bola. Tá seca. É pra jogar no lixo. Que cor é essa aqui na mão da mamãe? Que cor é? Azul. Não, é outra. Chuta. Que cor é chuta? Eu sou grande e você é pequena. Eu sou grande e você é pequena. Eu sou grande e você é pequena. Quem é pequena agora? Eita! Não. 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 É se sim. Ha 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 ha.